Agora a notícia sobre a investigação da morte de um bebê em uma creche da cidade de Guaiães. O repórter Miguel Brás ao vivo chega com as informações. Miguel, boa noite para você. Boa noite, Saulo, e para todos que assistem a nossa programação. Este caso aconteceu na manhã desta segunda-feira e, de acordo com a direção da creche, um bebê de apenas quatro meses e meio havia completado o terceiro dia dele na instituição. Ainda conforme a direção, a criança estava deitada de lado em um berço em virtude de sofrer refluxo. Neste momento, uma das funcionárias percebeu que a criança estava com a boca roxa. O menino não havia se alimentado naquele momento. A criança foi levada imediatamente para um hospital da cidade de Guaiães. Porém, ao dar entrada na unidade, de acordo com a direção hospitalar, a criança sofreu uma parada cardíaca. Ainda segundo as informações, a real causa da morte não havia sido informada. Este caso repercutiu na cidade e região e alguns moradores ficaram abalados com esta situação. O caso está sendo investigado.